Olá pessoal, tudo bem? Na tela nós temos aí uma defesa indiana da dama, caracterizada pelo movimento B6, uma abertura muito posicional, cheia de manobras e tal, e pra gente dar uma olhada no tipo de partida que sai dessa abertura, eu escolhi uma partida do Karpov contra o Arturo Pomar, famoso grande mestre espanhol, foi um prodígio muito famoso também, e essa partida foi jogada em Las Palmas em 1977, pessoal, totalmente era pré-computador, tá? Então, só pra gente ver desde o começo, o Karpov começou com uma inglesa, C4, veio o E6, aí ele já transpôs pra algum possível gambito da dama, cavalo F6, cavalo F3 impedindo a defesa ninzovich, a ninzo indiana, certo? Então, o cavalo F3 é muito usado com esse objetivo, mas aí temos que ter algo preparado contra a defesa indiana da dama, B6. Modernamente, se usa muito linhas com o Bispo A6, atacar o peão de C4, e algumas ideias nesse sentido. O Karpov vai pra linha do tipo, fazendo uma estrutura indiana, né? Na ala do rei. G3, Bispo B7, Bispo G2, Bispo E7, tudo tranquilo, Rock Rock. Cavalo C3, cavalo E4, então, essa saída pro centro é bastante produtiva pras negras, que consegue trocar um pouco de peça, consegue libertar um pouco a posição que é um pouquinho mais restrita. Vem dama C2, o Karpov continua desenvolvendo, e se a negra quiser trocar, ele que perca o tempo, certo? Cavalo C3, dama C3, C5, contra-atacando no centro, torre D1, D6 e B3. E agora, veio uma novidade na época do Pomar, com dama C7, saindo da linha da torre. A torre recém foi colocada aqui em D1, um lance atrás, então, dama C7. O que que se tinha antes? Uma partida do próprio Karpov contra o Petrocian, um ano antes, em que ele, Karpov, de negras, nessa posição, ao invés de jogar dama C7, jogou cavalo d7, e a partida evoluiu pro empate. Nós só vamos mostrar aqui os lances sem muitos comentários. O Petrocian fez um pseudo-sacrifício, porque agora ele recupera a peça, muita simplificação, agora a estrutura de peões está simétrica, além do número ser igual. É bispo contra cavalo, mas nenhum se destaca tanto. As brancas fazem aí a quebra da estrutura de peões na ala do rei das negras, mas isso não é suficiente pra ganhar. A partida ainda foi a 63 lances, a gente já recém viu 20, e empatou. Bom, voltando aqui pro nosso objetivo principal, o Pomar jogou dama C7, e o Karpov continuou na estratégia aqui do Duplo Fianqueto, com Bispo B2, Bispo F6, fazendo posição aí na grande diagonal negra, dama C2, cavalo d7. E4, então, a dama segurando o ponto de E4, certo? É muito temático nesse tipo de abertura. Torre de FD8, dama E2, torre de A para C8, então o Pomar aí, posicionando as torres no flanco dama, e a maioria das peças no flanco dama, vejam que só tem um Bispo aqui pra ajudar o rei, ó. Tô passando aqui o cursor, né? Torre D2 do Karpov, então, visando a dobrar aí as torres, mas não deu tempo. Veio dama C6, e aqui o Karpov mudou um pouquinho os planos, né? Porque agora nós temos duas peças atacando o peão em E4, e se deixar, essa bateria aqui pode acabar em checkmate lá em G2, né? Se tirar o cavalo e deixar passar, claro, erros muito grosseiros, mas nós, jogadores comuns de internet, conosco isso acontece muito. Então, só tô chamando a atenção pra isso. Então, ele mudou os planos. Antes da gente ver o dama C6, como a partida continua, só destaco aqui que a simplificação, C por D4, cavalo D4 e A6, levaria a uma posição com pequena vantagem pras brancas, uma posição tipo ornetorrinco, né? Em que nós temos as peças restritas aí, as três colunas iniciais das negras, então, que dariam uma partida posicional, com muitas manobras, e as negras sempre sofrendo com a falta de espaço. Então, o Pomar não queria isso, por isso que ele não foi pra essa linha de simplificar no centro. Então, foi pra dama C6. E aqui, o Karpov, então, troca os planos e reforça a proteção do peão central com torre E1. Torre E8, colocando a torre na mesma coluna da dama, dama volta pra D1, e agora a torre tá protegendo, mas quem ataca em primeiro lugar é a dama, então as negras não podem capturar o peão. Obviamente. Torre de C pra D8. E agora, pessoal, um lance, que quando eu tava olhando a partida, me surpreendeu um pouco. O lance, na época, a gente tava falando de uma partida jogada em 1977, mais de 40 anos atrás. Então, olha só, pessoal, tentem dar uma pensadinha aí, pra tentar adivinhar o que o Karpov jogou. Pros dias de hoje, já vem a resposta, o lance é muito natural, é muito, inclusive temático, nesse tipo de posição. Mas vejam como os caras já sacavam isso, os caras, eu tô me referindo ao Karpov, como os caras, os grandes campeões, né? Já percebiam isso na época. H4, gente. H4. Esse lance é super natural nos dias de hoje. mas em 1977, numa defesa índia da dama, o Karpov não é o modelo posicional de jogador? Ah, pois é. E estamos vendo aí o Karpov com ataque na ala do rei. A gente já viu uma partida aqui no canal contra o Kamski. Karpov é agressivo na ala do rei. A6 e agora, G4, gente. Karpov avançando o peão na ala do rei. É isso mesmo. Por isso que eu gosto dessa partida. Veio o G6, começou a bater um pouco aqui a preocupação e o Pomar cedeu um ponto de contato, um ponto de potencial ruptura para os peões que estão avançando. Então, coisa é, já um H5 aqui já começa a ficar justificado. Certo? E reparem. Reparem que de novo, passando uma linha no meio do tabuleiro, olha aí quantas peças estão no flanco o rei das negras, a Torre e o Bispo. E agora, o Karpov, que diferencia, né? É um jogador amador de um grande mestre. G5, gente. G5. Não faz a ruptura. Afasta o Bispo. Afasta o Bispo. E agora, segunda parte do plano para ganhar. Então, ganhou espaço na ala do rei. Permitiu ali o contato. Já desestruturou um pouquinho a defesa. Agora, passo seguinte. Pode tentar dar uma pausa. Então, pessoal, olha só. O que nós temos aqui? Vamos tentar ver alguns elementos estratégicos. Nós temos complexo de casas pretas aqui, das negras, defendidos por uma única peça, que é o Bispo de G7. Só que esse Bispo, ele é trocável. Ele está oposto ao Bispo de B2. Certo? E nós queremos atacar na ala do rei. E nós queremos trocar este Bispo. Então, uma coisa para deixar o nosso ataque em flanco mais forte é estabilizar o centro. De preferência, fechar o centro. Por isso, D5. D5. Olha só, como esse lance é bom, pessoal, ele atinge vários objetivos para as brancas. Faz a troca dos bispos, fecha o centro e ainda bloqueia a bateria na grande diagonal branca que o Arturo Pomar montou. Então, esse lance é muito legal. Veio E por D5. E por D5. Então, a dama ainda ameaçada. Veio dama para C8. Agora, troca os bispos. Bispo por G7, rei por G7. E torre de D, E2. Ou seja, se houver troca de torres, certo? Que parta de iniciativa das negras, as brancas ainda vão dominar a coluna. Se as negras trocarem tudo e colocarem a outra torre em E8, o Karpov coloca a dama em E1 e continua dominando a coluna. Certo? Essa é a ideia. E aqui, o Pomar cometeu um erro compreensível. A gente diz que quando a posição já está difícil, já está restrita, vejam como esse peão de G5 impede qualquer defensor de se aproximar do flanco rei. ele joga rei F8 e aí vem dama A1 com ameaça de mate em E1. Olha só o que é a fraqueza do complexo de casas negras no campo do adversário. Tanto que agora ele teve que jogar rei G8, né? Não poderia ter jogado rei G8 em um único movimento, sim. Aqui, ó. Joga rei G8 aqui. Veio rei F8 dando um tempo para o Karpov e agora rei G8. Veio dama B2, cavalo F8 tentando trazer peça, agora dama F6, quer dizer, o cavalo estava em D7, ocupando a casa, atacando a casa, deixou a casa vulnerável, o Karpov penetrou, o cavalo volta para D7, e aí cai o peão de D6. Olha só, a defesa está completamente quebrada a estrutura do Pomar. Veio cavalo E5, e agora, pessoal, o lance para arrematar a posição. Espero que você tenha visto torre por E5 e o Arturo Pomar abandonou. Veja só, o lance mais óbvio, aceitar o sacrifício de dama, pseudo-sacrifício. Olha aí, ó. Nós temos as brancas com cavalo a mais e peão passado protegido, além da posição dominante. Então, pessoal, partida bastante instrutiva aí. Nós vemos o Karpov avançando no flanco do rei, sem medo. Isso é muito interessante, mais de 40 anos atrás. Nós vemos aí o Arturo Pomar tentando fazer algum movimento na grande diagonal branca, sem sucesso. E aí, uma das das etapas do plano do Karpov foi fechar essa diagonal, trocar os bispos da diagonal do adversário, e aí sim, aproximar as peças do flanco rei no ataque. e aqui bastou a dama, porque o Pomar aqui realmente estabilizou aqui o emocional e ele acabou cometendo alguns erros. A partida acabou, na verdade, com o torre por E5. Aqui. Certo? Então tá, pessoal, espero que vocês tenham gostado, muito obrigado por ouvir, e boas partidas aí para todo mundo. E aí Legenda Adriana Zanotto